Itajubá visto de cima faz o primeiro sobrevoo na cidade de Itajubá no ano de 2024. Sobrevoamos o frigorífico Vale do Sapucaí, Frivasa, que está localizado na Avenida Wagner Lemos Machado 1100 na cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais. Com área construída de 21 mil metros quadrados, a Frivasa atua no setor de alimentos, utilizando a mais moderna linha de produção, com capacidade para o abate de 650 bovinos-dia. Direcionada para o mercado interno e externo, atuantes no ramo alimentício, de abate de bovinos, com habilitações de exportação para países como Uruguai, União Europeia e Arábia Saudita. Hoje a empresa possui mais de 350 colaboradores. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. Agora sobrevoamos os bairros Jardim das Colinas e Açude na cidade de Itajubá. E aproximamos nas obras da rotatória do Jardim das Colinas na saída da cidade de Itajubá. As primeiras ações realizadas foram a análise topográfica e a sinalização do local. A primeira etapa da obra inclui a instalação do canteiro de obras e a realização da limpeza do local. A remoção da cobertura vegetal e das árvores. O local, historicamente marcado por acidentes que resultaram em perdas de vidas e preocupações para motoristas e pedestres. A rotatória receberá além de melhorias na via, melhorias na iluminação, sinalização e paisagismo. As obras foram orçadas em aproximadamente em 3 milhões de reais. Se inscreva no canal Itajubá se inscreva no canal Itajubá. à vista de cima. Música